Olá, vamos matar as saudades das belas paisagens de Foz do Iguaçu. A gente mostra também como está sendo a retomada das atividades turísticas na cidade das Cataratas. Veja ainda como o cine-passeio leva o cinema para as pessoas em tempos de isolamento social. Como tudo vai ficar depois da pandemia do novo coronavírus, a gente preparou uma série de reportagens sobre o tema. E tem ainda um quadro novo, o Deus Saudade. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. Olá, estamos de volta depois de um tempo por causa da pandemia do novo coronavírus. E como tudo, nós do Descubra Paraná também nos adaptamos a essa nova realidade. E já que as viagens ainda estão restritas, a gente decidiu relembrar alguns lugares encantadores aqui do Paraná. E a gente começa mostrando um pouco de Foz do Iguaçu. Cada vez mais visitantes, estrangeiros e brasileiros procuram um contato próximo com a natureza. E é o que não falta em Foz do Iguaçu. A Mata Atlântica, um dos mais ricos biomas do planeta, está por todos os lugares. Nossa equipe foi acompanhar alguns passeios que levam os turistas por dentro da mata. O primeiro deles, o Secret Falls, que quer dizer Cachoeiras Secretas, começa pela Trilha da Onça, bem pertinho do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu, os passeios de ecoaventura não são apenas contemplativos. Eles também são informativos. Durante a trilha, os turistas podem aprender com os guias um pouquinho mais sobre as curiosidades da fauna e da flora da Mata Atlântica. Depois de 400 metros de caminhada, avistamos por um túnel de luz o fim da Cachoeira, que deságua no rio Iguaçu e ainda oferece banhos relaxantes, com verdadeiras hidromassagens naturais na pedra. Não deu para resistir. A queda tem pouco mais de 10 metros de altura. Estamos a 16 quilômetros das cataratas do Iguaçu e a 800 metros do Parque Nacional. Este turista indiano resume bem a sensação de tomar um banho de cachoeira. Você pensa em tudo e em nada ao mesmo tempo. É pura paz. E quando termina, é como se você tivesse vivido uma experiência, uma jornada. É muito legal. Depois de uma trilha de 400 metros, nós chegamos neste ponto onde a gente vai colocar o equipamento para ir para a água. A gente vai fazer canoagem. É isso, Lucas? É isso aí. Agora, depois dessa primeira trilha, aqui a gente chega na base de canoagem. Então, a gente coloca os coletes, salva-vidas e capacetes, porque a gente vai visitar a cachoeira, vai caminhar sobre pedras, em ambiente natural e sempre é bom estar com os EPIs sempre em dia. E tem algum cuidado especial para quem não tem experiência na hora de remar, quando estiver na água? O cuidado que a gente tem é que a gente segue o ritmo da pessoa que for mais lento, no caso. Depois de se preparar, partimos em direção aos caiaques. Remar no Iguaçu, no sentido da correnteza, que neste trecho é bem leve, é fácil e cômodo. Não precisa de muito preparo físico nem de prática com o caiaque. É só ir devagar e curtir a beleza deste cenário natural. Daniela veio da Bahia e já sabia que em Foz tinha muito verde e água para curtir. Aventureira por natureza, ela veio em busca deste tipo de experiência. Queria ver as trilhas e tal, ter contato com o Rio também, o Rio Iguaçu. E depois tive contato com a cachoeira, que foi maravilhosa, esse banho foi extremamente revigorante. E eu só tenho a agradecer à mãe natureza, porque eu saio daqui muito grata. Muito grata a Paraná por essa experiência. Na hora de voltar, remar contra a correnteza foi um pouquinho mais trabalhoso. Mas lá no fim do passeio, tinha outro presente. Para quem visitou as cataratas e ficou sonhando com um banho de água gelada e refrescante, a experiência de turismo de ecoaventura, feito com gente que conhece esta terra, é o complemento ideal para a viagem. Sai um pouco do roteiro tradicional, cataratas, Iguaçu, aquela coisa, de grandes atrativos. E acaba indo para um lado mais carinhoso, mais aconchegante do turismo da cidade. Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso daí. Em segundo lugar, é o contato com a natureza. Você vê, aqui não tem concreto, aqui não tem linhas, aqui é natureza pura. Então, eu acredito que faz bem para a alma, faz bem para o corpo. A gente consegue ter um contato e é muito bacana. É mesmo muito bacana. Foz tem lugares incríveis que, aos poucos, estão retomando as atividades. O Parque Nacional do Iguaçu é um destes lugares. A visitação pública voltou, mas agora todos precisam seguir os protocolos de saúde. Os cuidados por lá foram redobrados. Após um longo período fechado, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas do Iguaçu, reabriu para a visitação pública. O parque voltou a receber visitantes, mas com rigorosos protocolos de saúde e cuidados redobrados. O atendimento no parque acontece de terça a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. A mudança no horário de funcionamento é para um melhor controle na visitação, garantindo, assim, mais segurança. O parque passou a contar com um trabalho de sanitização de todo o circuito turístico, oferecendo ainda mais proteção aos visitantes. Agora, o local faz o controle de acesso de todas as pessoas que visitam a unidade de conservação, com uma barreira sanitária instalada já no centro de visitantes. O público será recebido por uma equipe que vai aferir a temperatura e também orientar sobre o uso do álcool gel, do tapete sanitizante e o uso correto da máscara. Os ingressos são vendidos somente pela internet, pelo site cataratasdoiguassu.com.br. Após comprar o ingresso, o visitante agenda o melhor dia e o horário para visita. E para quem mora perto do parque, pode fazer esse passeio pagando menos. É que os moradores dos 14 municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu têm direito ao passe Comunidade, que dá 90% de desconto no valor da entrada. Bem bacana, né? O ingresso sai por R$ 14 para adultos de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Ramilândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Lindo Oeste, Santa Lúcia, Capitão Leone das Marques e Capanema. As crianças de até 11 anos e os idosos com mais de 60 anos que moram nestas cidades que eu falei, pagam R$ 8 na entrada. Para ganhar o desconto, é preciso comprovar a residência no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu com uma conta de luz, por exemplo. Mais informações você encontra no site que está aparecendo aí na tela. E para falar mais sobre a retomada das atividades turísticas em Foz do Iguaçu, eu converso agora com o secretário de Turismo de Foz, Gilmar Piola. Oi, secretário, tudo bem? Conta para a gente, como é que está essa retomada? Tem um cronograma aí na cidade? É uma reabertura que inclui os atrativos, os meios de hospedagem, os restaurantes, as agências de viagens, as operadoras, as empresas de transporte turístico, os espaços de eventos, aos poucos estão retornando às atividades. Com o movimento ainda baixo, mas a gente sabe que nessa retomada o movimento vai voltar de forma lenta e gradual. Agora, secretário, o perfil dos visitantes mudou também? Porque agora as pessoas têm que tomar alguns cuidados. Neste primeiro momento, nós temos um número maior de visitantes, tanto locais como regionais, turistas que vêm de carro com os próprios veículos, das redondezas, do Paraná, de outros estados. Mas também temos recebido já turistas de outras nacionalidades que já se encontravam no Brasil e estão em trânsito no Brasil. E secretário, quais os cuidados que essas pessoas que estão indo para Foz do Iguaçu devem ter? Além de usar a máscara, é claro, tem alguma forma delas reagendarem os passeios para evitar as aglomerações? Sim, Foz do Iguaçu se preparou muito para essa retomada. Nós instituímos os protocolos de responsabilidade sanitária e estamos certificando os atrativos, os meios de hospedagem, restaurantes, enfim, todos os empreendimentos. que cumprem os protocolos, desde a chegada no aeroporto com barreira sanitária, aplicação de questionário para identificar casos sintomáticos, até o uso obrigatório de máscara em todos os passeios, higienização das mãos, distanciamento social, e também esse cuidado de, quando for adquirir um ingresso não atrativo, optar sempre pelo ingresso eletrônico para evitar filas e aglomerações. Tá certo então, secretário. Obrigada pela entrevista. Foz, então, preparada para receber os visitantes. Estamos esperando os paranaenses, os brasileiros em geral, com todos os cuidados para que eles se sintam tranquilos e seguros aqui na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. E no próximo bloco, os parques estaduais reabrem para visitação. E veja como o Cine Passeio leva o cinema para as pessoas em tempos de isolamento social. Não saia daí, a gente volta já. E a gente volta com uma boa notícia. O Salto São João, o monumento natural de Prudentópolis, reabriu para visitação. Mas é claro que com todos os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19. Na data do aniversário de 114 anos, o município de Prudentópolis, na região central do estado, reabriu para visitação o monumento natural de São João. O local vai seguir medidas sanitárias estabelecidas, como o distanciamento social e higienização das áreas comuns. Pelo telefone 42-3908-1105, é feito o agendamento da visitação, que acontece de quinta a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. A Prefeitura destaca que é obrigatório o uso de máscara em todo o trajeto e que o visitante deverá levar o próprio álcool em gel. 12 de agosto, aniversário de Prudentópolis, 114 anos. E Prudentópolis recebeu um presente nessa data, que é a reabertura do monumento natural Salto São João. Aos poucos, Prudentópolis vai retornando, o turismo tão esperado, uma cidade turística maravilhosa. A administração municipal não mediu esforços para trabalhar em conjunto com toda a equipe para essa grande reabertura. A equipe está toda preparada para receber você turista, com toda a segurança, novas normas, com bastante cuidado. Venha conhecer Prudentópolis, você ficará encantado com as nossas belezas naturais. E além do Salto São João, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo liberou a abertura de outros 17 parques estaduais que estavam fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, como o Pico do Marumbi, o Pico Paraná e o Guartelá. Essas unidades de conservação estão funcionando com capacidade de público reduzida para 50%. Por isso, o ideal é ligar antes para agendar o passeio ou acessar as redes sociais. Você pode conferir os contatos de cada unidade no site que está na tela. E vale lembrar que o uso da máscara é obrigatório nestes locais. Além disso, haverá álcool em gel disponível e a aferição da temperatura na entrada. O Parque de Vila Velha continua fechado e tem previsão para reabertura em setembro. Já a Ilha do Mel permanece fechada para visitantes. E a reabertura depende da aprovação dos protocolos de segurança da Secretaria Municipal de Saúde. A pandemia do novo coronavírus mudou a cara do mundo e o modo de agir da sociedade. Uma pesquisa feita pelo Observatório da FIEP apontou que a ciência deve ser mais valorizada depois da crise. Nossa equipe preparou uma série sobre o mundo pós-Covid-19. Para começar, a gente mostra como a ciência voltou a ser o centro de tudo e pode transformar a sociedade para melhor. Ciência e pesquisa passaram a ser assuntos do dia a dia desde o início da pandemia. Novos medicamentos, testes de vacinas, análise de dados e curvas de contágio da Covid-19 são temas que estão na internet e nas conversas praticamente todos os dias. Para a professora Nilza Diniz, o acompanhamento da ciência em tempo real pode ter um grande impacto na maneira como o mundo vê o setor. A gente tem na pandemia, o vírus aparece em dezembro. Em janeiro já se tem o sequenciamento do genoma do vírus, que é de RNA. Você tem já o sequenciamento do vírus. Imediatamente, por exemplo, a Coreia do Sul fez os seus kits, em colaboração com cinco companhias lá, que bancaram tudo, os kits para testagem de PCR em tempo real. Isso é impressionante. E a plataforma de vacina que está sendo feita agora, que alguns estão nesse esforço de vacina, já identificaram uma região que parece promissora para isso, está prevista para um ano e meio, dois. Isso é absolutamente incrível. As vacinas levam cinco a dez anos para serem produzidas. Então, à medida em que a gente tem isso um pouco mais palpável, eu acho que isso faz com que aqueles que não acreditavam muito possam vir a acreditar e dar o crédito que a ciência merece. O observatório da FIEP apontou como tendência, depois da pandemia, uma maior valoração da ciência, que volta a estar no centro das discussões e dos investimentos. A gente observa um reposicionamento da ciência no entendimento geral da população. Então, a ciência sempre foi importante, não existe dúvida nenhuma em relação a isso, mas ela nunca tinha sido tão acessada. e nunca haviam sido depositadas tanta confiança na ciência como é agora. Na verdade, quem vai nos tirar de onde nós estamos é a ciência. É a ciência que vai trazer a nova vacina, são os cientistas que vão descobrir como é que nós devemos lidar com o momento em que a gente se encontra agora. Então, a tomada de decisão, hoje em dia, ela não é possível de ser feita, se não calcada em bases, dados, fatos, análises claras e bem fundamentadas. E é isso que a ciência faz. O setor de tecnologia de informação cria novas formas de se comunicar. A inteligência artificial busca mecanismos que evitem a aglomeração de pessoas. As pesquisas têm sido essenciais para que pessoas e empresas consigam enfrentar a nova realidade da pandemia. A sociedade passa a enxergar que investir em ciência e tecnologia pode trazer mais qualidade de vida e até mesmo diminuir as desigualdades sociais. Historicamente, os países mais desenvolvidos são os países que mais investem em inovação. Na verdade, a inovação era o motor para o desenvolvimento. Então, se você pegar países como a Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, há muito tempo existem políticas públicas fortes de investimento em inovação. A partir do momento que uma indústria desenvolve um produto com alto valor agregado, com alta tecnologia, essa indústria, além dela entregar um produto diferenciado, para a sociedade brasileira, ela também passa a exportar, ela passa a vender mais, ela cresce. Com esse crescimento, ela paga melhores salários e ela também emprega mais. Então, no caso do Covid, por exemplo, essas pesquisas que nós estamos fazendo para diminuir o impacto da pandemia, você tem dois pontos muito importantes que, em curto prazo, você entrega para a sociedade. O primeiro ponto é você ter uma tecnologia que diminui o impacto, ou seja, pode salvar vidas. E no segundo ponto é uma empresa que tem um produto de alto valor agregado. Ela vai vender mais, vai crescer e vai empregar, o que diminui o impacto econômico. O superintendente de Ciência e Tecnologia do Paraná, Aldo Bona, explica que no Brasil, mais de 93% da ciência é feita em universidades públicas. Também temos uma boa colocação no ranking mundial de produção científica, mas ainda precisamos melhorar na aplicação destas pesquisas. Nós somos o 13º melhor produtor de ciência do mundo, mas somos o 72º, ou seja, na posição 72, em produção de inovação no mundo. Isso significa que nós temos um descompasso entre a ciência que fazemos e transformar esta ciência numa inovação, num produto, em algo que esteja à disposição para facilitar a vida das pessoas. E é isso que este momento também contribui. Aproximar a academia da iniciativa privada para que nós possamos ter cada vez mais o vínculo entre o conhecimento e a produção de benfeitorias e de inovação. O desafio brasileiro é superar esse descompasso entre a ciência que produzimos e a transformação dessa ciência em benefício para a sociedade. O projeto Cine Passeio aqui em Curitiba tem a proposta de trazer de volta a concepção dos cinemas de rua e o espaço voltado à formação audiovisual. Como tudo neste ano, ele foi adaptado e agora o público pode conferir a programação virtualmente. O Cine Passeio é o principal cinema de rua que fica bem no centro aqui de Curitiba e está com as portas fechadas por conta da pandemia de Covid-19. Mas o público pode conferir virtualmente a programação no projeto multimídia Cine Passeio em Casa filmes, podcasts e conversas sobre cinema. A gente encontrou no mundo virtual a maneira de manter essa programação e oferecê-la semanalmente ao nosso público. Inicialmente, nós criamos uma sala virtual chamada Cine Vitória onde nós colocamos à disposição do nosso público via streaming através do nosso site o cinepasseio.org uma gama de filmes bem variados como era a nossa programação anterior para que esse público fiel nosso e um público novo que vem a partir daí tenha acesso a uma programação de qualidade. Além das sessões gratuitas um novo serviço pago começa a ser disponibilizado por streaming. Nós abrimos uma nova sala virtual a sala Cine Plaza onde serão disponibilizados ao público lançamentos, filmes inéditos no Brasil e não disponíveis em qualquer outra plataforma de streaming de lançamentos. Estes filmes em particular terão um valor que o público pagará quando acessar para poder assistir a esses filmes. Também são oferecidos podcasts relacionados à produção audiovisual com diversas personalidades e todos os sábados o destaque é o ciclo de debates online e gratuito. Cada semana é abordado um tema diferente ou a vida e obra de algum cineasta importante sempre algum tema que tem como foco obviamente a sétima arte. Toda a programação pode ser acessada no site cinepasseio.org A retomada das aulas na rede estadual de ensino aqui no Paraná deve ser em setembro. e eu fui conferir como as escolas estão se preparando para receber novamente os estudantes. É muito trabalho para garantir uma volta segura para todos. A sala de aula já está adaptada para receber novamente os estudantes. As carteiras foram colocadas respeitando o distanciamento de um metro e meio. O álcool gel também está disponível para os alunos. Na entrada todos devem medir a temperatura e também higienizar os pés. Assim como aqui todas as escolas da rede de ensino do Paraná seguem um protocolo definido pelo comitê de volta às aulas que foi criado pelo governo do estado por causa da pandemia do novo coronavírus. O retorno dos estudantes deve ser em setembro e prevê o ensino híbrido que faz uma escala com as aulas online e as aulas presenciais. Os horários de entrada e de chegada serão intercalados. Nós não teremos mais uma entrada única com horário único como é até então. Então cada colégio vai ter que organizar isso de forma que tenhamos aí uma chegada dos alunos sem aglomeração. Numa semana um grupo participa da aula presencialmente e na outra semana esse grupo assiste em casa e vice-versa. Então ou está em casa acompanhando a aula ou está na sala de aula presencialmente. A higienização das escolas é feita constantemente por servidores paramentados para garantir um ambiente seguro. O protocolo ainda prevê uma consulta aos pais para a retomada das aulas. Nós vamos fazer uma pesquisa a Secretaria do Estado da Educação vai aplicar uma pesquisa junto a todos os pais mães todos os alunos para verificar da intenção daquela família de levar o aluno de retornar o aluno para a aula presencial. Se a família entende que o aluno não deve retornar essa vontade da família vai ser respeitada e esse aluno essa aluna pode continuar acompanhando o ensino em casa. Todo mundo se adaptando né? E esse novo normal tem deixado muita gente com saudade saudade de ver os amigos de sair de passear conhecer novos lugares mas como tudo isso vai passar a gente preparou um quadro novo com sugestões para você já ir se programando para voltar a explorar o Paraná quem dá a dica de hoje para a gente é a Marisa olha só Oi pessoal tudo bem? Meu nome é Marisa sou jornalista eu sou gaúcha mas eu moro há 30 anos no Paraná e eu tenho muita saudade de alguns passeios muito legais que eu fiz pelo Paraná com o meu marido com a família e com amigos lembro de três em especial que eu fiz recentemente um deles foi a Guarapuava a gente foi a festa da Tainha lá em Guarapuava na época de setembro acho que no feriado de 7 de setembro foi muito bom muito divertido nunca pensei em comer peixe no interior do Paraná tão longe do litoral mas é muito bacana fomos também ao Parque Histórico de Carambeí que conta a história da imigração dos holandeses no Paraná e no Brasil que também é super bacana tem um restaurante muito bom com tortas com doces vale muito a pena é perto de Curitiba dá pra ir e voltar e por último a gente esteve em Cabaraquara ali no Caminho das Ostras no Cintio Samba aqui e é outro passeio imperdível pra quando se está no litoral ou mesmo pra sair de Curitiba e pra ir até lá almoçar então são três passeios que eu indico pra que a gente faça logo logo que termine esse isolamento social aproveitem bastante como eu aproveitei um beijo tchau tchau dá saudade mesmo em viajar é sempre bom né e você manda pra gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudade pra participar é só mandar um vídeo pra gente pelo WhatsApp que aparece aí na tela e hoje o programa já terminou mas semana que vem nós voltamos com mais notícias e lugares pra gente explorar aqui no Descubra Paraná e hoje eu me despeço com as imagens do Parque Nacional do Iguaçu tchau tchau tchau